Visconde de Maracajú, matéria no ar. Perigos à vista. Quem mora, quem trafega ou quem transita pela vinda Visconde de Maracajú, próximo à central de flagrantes, tem passado por maus bocados. O primeiro perigo é esse aqui, ó. Uma tampa, um bueiro sem tampa e um pneu servindo para sinalizar o local. O perigo para quem passa por aqui é constante. Além disso, alta velocidade. Quem desce a vinda Visconde de Maracajú tem passado um sufoco para atravessar a pista de um lado para outro, aqui pela faixa de pedestre. E falando nisso, mais adiante, a gente vê um outro problema. Dois, três, até quatro ônibus estacionados aqui, ó. Olha aí, ó, o flagrante. Estacionados aqui à margem da avenida Visconde de Maracajú, que dificulta a visão de quem vai passar. Quem tenta, principalmente, atravessar daqui para lá, a gente perdeu completamente a visibilidade. Nós não conseguimos passar. Além dos ônibus ali, ainda tem a situação ali do bueiro. que a gente tem que ir até a metade da pista para poder ou passar ou seguir. Sobre esses ônibus aqui, isso aí é falta de respeito. Já tem mais de dois meses ou três que estão aí. Amigo, aqui é o dono dos ônibus. Vamos tentar falar com ele aí, porque a SMTT vai atuar e vai guinchar os ônibus. E aí, amigo, quais estão esses ônibus aí? Qual é o problema? Você está vendo ele ali? Não, porque o pessoal está reclamando, está fazendo uma denúncia que está atrapalhando a visão de quem desce, principalmente. Ou seja, quem vai atravessar de uma pista para a outra? O que o senhor pode fazer? O que o senhor pode dizer? Então, eu não vejo qual o motivo você está abordando assim, dizendo que eu estou errado. Não, o senhor é errado não. Quem disse foi as pessoas. Mas você tem que ver pela lei. A gente tem que agir de acordo com a lei, dentro da lei. Se você ver, presta atenção ali, não tem nenhuma regulamentação, nem vertical, nem horizontal, que proíba eu estacionar o carro ali. A faixa de pedestre está a mais de 30 metros de distância. Então, eu estou totalmente legalizado. Quem sai do condomínio tem dificuldade em enxergar os carros que descem? Se você pegar seu carro ali e sair, a única coisa que está proibindo é aquele buraco ali. Eu não sou da prefeitura para buraco de ninguém. Você concorda com isso? Então, aí se você ver ali, tem, da esquina até o meu veículo, tem mais de 60 metros. Por lei, o Código de Trânsito diz que são 5. Entendeu? Então, se pela Constituição, ou Constituição não, se pelo Código de Trânsito diz que são 5 metros, para ter visão, eu deixei a 60. Então, eu estou totalmente dentro da legalidade e do meu direito, certo? Então, quer dizer que também não existe nenhuma placa que lhe proíba, né? Se não proíbe, eu estou no meu direito. Então, o erro é da SMTT, né? Com certeza. Enquanto a SMTT de Aracaju não decide o que fazer na Avenida Visconde de Maracaju, que é a situação dos ônibus, o proprietário dos veículos e os moradores do condomínio e pessoas que transitam por aqui tentam um entendimento amigável. E quando o fato acontece, a notícia aparece, com a imagem de Rime Costa, apoio de Zé Augusto, direto da Avenida Visconde de Maracaju, Marcos Couto. Mas aí não é só a SMTT. A SMTT já informou a nossa produção que vai fazer uma avaliação da situação. Agora, tem também a boca de lobo. O problema, me parece, dá 10, né? Doutora Déssio, a boca de lobo, inclusive com pneu, fazendo a sinalização cá pra nós.